Aqui uma goleta turbo, ó, a turbininha ali, ó, bonitinha, na mufla, peraí, acho que é carburado ainda, né, turbo carburado, com a poliazinha, ó, é a barra de torção ali em cima, tá fina a goleta, tem uma goleta GL, parece GL, né? Ah, o volante sai ali, ó, tá vendo o volante, ó, o banquinho é caro, desencarozinha, manolpa de câmbio, ó, 3-step, só não sei se tem, ah, não, é carburado, né, fala aqui, injeção eletrônica e tem, mas é só o 3-step pra fazer bagunça, só os reloginhos ali embaixo, ó, deixa eu dar um zoom, ó, ah, não dá pra ver qual é do sol, tem uns manômetrozinha, ó, fininha a goleta. Aqui tem uma foqueta também, uma fusquinha amarelinha, ó, vou mostrar a fusquinha aí por dentro, fusquinha amarelinha com banquinho marrom, não sei nem se vocês estão conseguindo ver, encostar bem pertinho, ó, na hora de baracalha vai dar pra ver, ó, aí, ó, que ano que ele é, deixa eu ver aqui, 7,9, E aqui uma goletinha, 93, GL, GL é aquele painel mais bonito, só que o banquinho parece de Gol G3, não sei se, não, acho que é só o tecido mesmo, ó, aí. Goletinha nas rodinhas, não sei qual que roda essa daqui, mas já vi no Monte Paraty, ó, deixa eu ver o tamanho dela, uma rodinha 15, ó, tá vendo, se dá pra ver, tá o número 15 ali, ó, bonitinha essa rodinha. E aqui do lado, uma foqueta, toda utilizada, tensão, ó, e o cara ligou o som com um fio de casa, né, aí os dois, eu acho que talvez o som é só pra esses 69 aí, ó, o carburadorzinho ali, o carburador só, não sei se é 1600 aí, tá já, aqui, retinho, ó, pra ver bem. Diferente, ó, o pistãozinho na lavagem, digamos, com um botãozinho ali, ó, e tem tri-step também, eu já ouvi quando ele chegou aqui, ó, o volante ali, é mais uma ratoeira, né, dentro tudo sem carpete, ó, a ratoeira. Toda depenada, né, é irada, né, é diferente, né, no mínimo diferente, aqui do lado temos uma Variant, que é a Brasília Quadradona, né, maior zona. Aí dentro dela, o castelinho ali no, você tá pra ver no volante, ó, banquinho de couro, atrás, e o motor fica aqui atrás, né, mas vocês já sabem disso, né, não precisa falar isso. Aqui tem um MP, né, que eu não faço ideia de carro é esse, mas tá aí, ó, uma plaquinha, se alguém quiser puxar, um banquinho caramelo dentro, ó, um Jeep Willys, aqui não dá pra chegar muito perto, aqui tem a faixa, ó, é o Willys, é um Willys mesmo, um Jeep Willys. Que ano que ele é? Ah, tá tampado lá. Outra Variant, deixa eu ver aqui, é uma TL, é uma TL, essa é uma TL, um Huskynik mais antiguinho, ó, os cromades, tudo. Uma Rural aqui, Rural? É Rural, né, uma Rural Willys, né. É, uma Picapone F-705, no caso, não sei se a F-705 é Rural também, mas tá aí, ó, que é um Galaxy. Da bom. Um desses que eu não faço ideia, qual que é, tá ali, é um, é um, Этоio 1948, ó, tem que uma Chevrolet do Brasil, eu acho, meld're. Bo taka nonza, não, bo cuenta não é outra, né. Treze, treze, mista, hein, deve ser um motor. E aqui uma 1928 Vou mostrar dentro ali O dentro tem o painelzinho dela Tem nada dentro Aqui um cadete S conversível Mostrar só porque eu gosto dele Eu não sei o ano Tá falando o ano aqui 92, sabia? Antes de 93 O painel dele ainda é o padrado, tá vendo? Depois de 93 muda o painel Banquinho é caro Na frente e atrás Talvez é até o original Esse banquinho é caro Filma mais de longe aqui Cadê esse GSI? Tá bonitinho esse daqui E o farolzinho dele, pelo que eu vi aqui, é o CBE Farol CBE original O Milha eu não vi O Milha não tem marca nele, né? Então eu acho que não é de nenhuma marca, não Tá com a Jodinha original Rodinha 14 Ela fica bonita mesmo Tinha que ser uma 16 nesse carro Que ele é meio quadradinho, né? Tem isso daqui também Que se eu comprar um cadete GLS Eu vou colocar isso daqui nele, ó Essas saias aí, ó Não dá nem pra ver direito Muito perto Aí a traseirona dele, ó E conversiva, né? Mostrar aqui essa cara, mano Tem somzinho atrás Do dois upgrade Que eu acho que o reparo Não é original Porque o upgrade tem um negócio Vermelho ali, né? Modo usando tudo escondido Isso daqui é o step, né? Creio que seja Cheio de interior Todo caramelo Hum, dá pra ver, né? Até o painel, ó Umas rodinhas que eu não sei Que roda que é essa daqui Se alguém souber, ó Ela é... Meu, se não tem que ver 3 km pra baixo Ela é 17 Tá com pneu 20540, né? Aqui na cara Uma 17 não fica grande, né? Mas em outros casos, ó Mostrar a frente dela ali pra vocês Mostrar-se isso Um monte de fusca pra vocês aqui, ó Vamos passar rapidinho, ó Mostrar por dentro Esse daqui tá mais originalzinho mesmo Tem uma parede de som ali Que não é original, né? Não dá nem pra ver, eu sei Aí, ó Como tá? Fica mais longe, né? Esse telefone aí filmou muito perto Outro fusca aqui Passar rapidão assim Vou detalhar muito, não Fimando aqui esse verdinho Que é bonito, ó No vídeo parece cinza mais verde, ó Tá até vendo, ó Dentro dele Cor bonitinha Esse daqui é clássicozão, hein? No azulzinho Bem esvetiado Ó Aqui tem outra variant também, ó Mostrar dentro Aí por dentro Porta-mala tem pelo menos, né? Um motor que fica dentro do carro também E outro pulquinho daquele cinza, né? O Itamar E uma saverosa na USBBS Banquinho de couro É a savera do GL, né? Aquele painel normal, ó E um Tigre Olha Deixa eu ver o ano dele ali Vou falar pra vocês É 98 Esse carro é 1.6 16V O meu motor é do GSI Do Corsinha GSI, no caso Não dá pra ver com isso O filme é grande Mas eu vou mostrar atrás Diferente ali, ó Vou mostrar aqui Outro compressível aqui também O Escorte, ó Banquinho Recaro também E aí Deixa nos comentários aí Qual vocês preferem? Tem aqui negócio ali embaixo Que eu acho que é um rádio Mas um equalizador Eu acho que é o outro É rádio ali no meio, ó Tem uns bancos Recaro também, ó Todos os adesivinhos da fábrica Coloca a mão, não Os parolzinhos dele Não dá pra ver De longe O vermelhão bonito É bom ali do lado do motorista O painelzinho dele É do GSI Ele é digital Esse aqui é mostradora E ali no meio Tem o que eu não sei o que é O manualzinho, né? 6 marchas 5 marchas, né? 5 marchas 5 marchas E entrar no portão Não esqueço O meu gol quadrado Sonhei há muito tempo Com isso aqui, né, neguinho? Cê lembra nós No tapete da sala? Minha mãe só me falava E acorda cedo E a gente só sonhava Com os Opala Querendo as melhores Da quebrada Querendo andar De golfe e GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje Mas hoje sei que é porque não tá Foi difícil entender Que esse tempo é nada Mas foi fácil viver Aonde eu sempre quis Foi difícil entender Que muito dura pouco E às vezes o pouco Faz muita gente feliz Com fruto do suor Joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa Eu beijei a melhor Eu beijei a melhor Eu beijei a melhor